Eu gostaria de ver mais a respeito da prevenção, promoção da saúde, qualidade de vida. Uma discussão ampla e fundamentada sobre o cerrado, sobre a preservação do bioma cerrado. Eu gostaria de ver programas interativos em que vocês levassem a informação mais próxima de nós, estudantes. Bom, eu gostaria de ver na TV UFG um programa de humor que falasse dos goianos, um programa de humor cultural.